Olá amigos, olha só quem temos aqui hoje, o queridíssimo Paulo da Mata, e pasmem, nós já tocamos juntos no Engenho Barroco, que era um grupo que tínhamos barroco com o Laércio Diniz há 20 anos atrás, estamos aqui nos reencontrando nesse Monte Verne maravilhoso, e hoje ele vai falar um pouco para você sobre as diversas flautas que tem na Opa. Tudo bem a todos, eu sou o Paulo, já fui apresentado, então essa aqui é uma flauta doce, soprano, então ela é uma flauta do mesmo tamanho dessas flautas que são usadas pelos alunos de escola, no entanto esse é um modelo renascentista, ele tem um visual um pouquinho diferente, uma flauta feita de madeira, tem um som bastante agudo, deixa eu ver se eu posso dar um exemplo aqui, então ó, é uma flauta bastante brilhante, ela acrescenta bastante a orquestra. Bom, a flauta doce, assim como vários instrumentos da época, vinham em famílias, então assim como essa é a flauta soprano, eu tenho aqui uma flauta baixo, essa é uma flauta baixo em dó, muita gente chama de contrabaixo, subbaixo, porque tem uma flauta baixo em fá, tem uma flauta baixo em dó, tem uma flauta baixo em fá, ainda mais grave que essa, existem flautas enormes, assim, de mais de 2 metros, 3 metros, e para isso, para tocar nessas flautas grandes, a gente precisa desse caninho aqui, que é semelhante ao fagote chamado de tudel, porque senão não tem o tamanho para tocar. Você pode segurar essa aqui um minutinho? Vamos ver se vai dar para ouvir alguma coisa dessa flauta, porque ela é muito grave. E completando outras flautas que nós estamos usando, também são as flautas transversais, toda a flauta é chamada de transversal, porque ela é tocada assim, de lado, então essa é uma flauta transversal renascentista, é uma cópia, na verdade. Então a flauta transversal renascentista é muito simples, ela só tem os seis furos, como se fosse um pífaro, um pífaro, que a gente usa na nossa música folclórica. Vou mostrar um pouquinho do som dela também. É isso então. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada, Paulo, pela sua colaboração aqui no Dicas da Deca. e venham para o concerto, gente. Olha só que interessante, a gente, né, todo mundo aprende flauta doce, eu, meus filhos, mas isso aqui, né, são de especialistas, em flautas diferentes, interessantes. Então, venham já. Um beijo para todos e até a próxima. Obrigado. Tchau.